Nesta sexta-feira santo, o Papa Francisco presidiu a oração da Via Sacra no Coliseu Romano. O tema deste ano foi escrito por uma religiosa que abordou o sofrimento da mulher hoje. Nossos correspondentes contam um pouco dessa tradição num dos lugares mais visitados de Roma. Todos os anos, milhares de fiéis, na noite da sexta-feira santa, se reúnem no Coliseu. Com velas nas mãos, meditam a Via Sacra. A oração é promovida pelo Vaticano e tem sempre a presença do Papa. Uma tradição que começou há muito tempo. A primeira Via Sacra no Coliseu foi em 1750 com o Papa Bento XIV. Mas foi a partir de Paulo VI, em 1965, que se tornou uma tradição. Desde então, todos os papas vieram celebrar. Aqui, nos arredores de um dos maiores monumentos do mundo, a Via Sacra. A cada ano, as estações que contam os últimos momentos da vida de Jesus até a sua morte na cruz, são escritas por alguém escolhido pelo Papa. São pessoas que transportam para essa meditação temas da atualidade, que unem a contemplação da paixão e morte de Cristo com as dores do mundo de hoje. Nesse ano, a escrita das reflexões foi confiada a uma freira que atua numa organização contra a escravidão. Irmã Eugênia Bonetti compôs textos que relatam as dores de tantas pessoas, especialmente mulheres, que são abusadas, escravizadas de tantas formas, que perderam suas referências nesse mundo e que precisam de uma mensagem de amor e de esperança. Essas mulheres não precisam só de alguém que pregue para elas, mas precisam de mães. Elas deixaram ou foram tiradas das próprias famílias e nós queremos ser isso para elas. Queremos dizer que como igreja estamos aqui, que elas não são obrigadas a viver essa vida de inferno, mas queremos dar a elas novamente a alegria da ressurreição, porque Cristo morreu por todos nós. Uma oração que nos coloca no centro do cristianismo, que contempla as dores de Jesus para recordar que o amor e a salvação de Deus não tem limites.